Olá pessoal, eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdos aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais que é Autismo. Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante dentro do autismo, que é a paternidade atípica. Muitas vezes quem acaba tomando conta de todas as questões relacionadas ao autismo de um membro da família acaba sendo a mãe. É isso que a gente vê na maioria dos casos. Mas nós temos muitos pais que também se envolvem com a questão do autismo e por isso que hoje eu trouxe uma pessoa que representa muito o que deve ser a paternidade atípica, no meu ponto de vista, que é o Rafael Salê. E aí eu quero agradecer muito primeiro, começar agradecendo, Rafael, por você ter topado vir aqui falar com a gente sobre o autismo, sobre como que é a sua rotina como pai e lidando com as questões de autismo. E também a gente vai conversar bastante hoje sobre questões de políticas públicas, não só para o autismo, mas para as deficiências como um todo. Então vou passar a palavra para o Rafael, para que ele se apresente primeiro, fale com o que ele trabalha, para vocês conhecerem um pouquinho dele. Kelly, obrigado. Agradeço muito, muito, muito o teu convite. Eu acho que, primeiro assim, a gente está fazendo aqui esse podcast com alta estrutura, que podcast profissional. A gente às vezes faz live, tudo no StreamYard, naquele gratuito que vai a logo, que você capricha para a gente poder fazer um debate sobre o assunto. Bom, como você falou, eu sou pai de um menino autista, o Miguel, fez 10 anos agora, inclusive hoje ele está muito feliz, porque ontem ele foi no Beto Carreiro, tem o dia lá do Passaporte Kelly, tem o Passaporte Kelly sempre, mas tem lá o dia que é específico, para as entidades. Então, ontem o pessoal da UPA, do Vivendo a Inclusão, junto com a Mable, lá do Lagarta Virapupa, organizaram dois ônibus e a criançada foi toda para lá ontem. Então, meu filho foi com a minha esposa, ficou muito... E eu tenho uma outra menina, que é a Maria Júlia, que ontem, inclusive, eu fiquei cuidando dela para eles poderem aproveitar o dia inteiro lá no Beto Carreiro. A minha filha com um pouco de atraso na fala já, então a gente também está na investigação do diagnóstico de autismo. Então, todo esse processo da paternidade e da maternidade que enfrenta o diagnóstico, nós já estamos passando de novo com a minha filha, só que de uma forma totalmente diferente agora da experiência. Quando você fala isso, né? Porque eu lembro claramente, assim, do diagnóstico do meu filho. Eu não entendia nada de autismo, né? Não sabia nada. E aí você procura alguns profissionais que também dizem para você, não, está tudo bem, é o tempo dele, ele vai se desenvolver. E, ou seja, você acaba trazendo mais ainda esse diagnóstico por falta de informação, né, Rafael? É, você veja que o diagnóstico do meu filho foi assim, primeiro assim, eu acho que é um processo muito... Ele é, claro, ele é muito singular, todo mundo passa pelas situações de forma muito própria, muito característica de cada um. Mas tem pontos em comum, que eu acredito que as pessoas passam, né? Que é a dúvida, a incerteza, é um... você entrar num mundo que você não conhece. Tal como você falou, eu não entendia... Porque, assim, a minha formação, eu sou psicólogo. Eu passei cinco anos na universidade, e eu acho que eu tive uma aula de 40 minutos que falava sobre autismo, dentro de outra disciplina. Sabe que você falando isso, assim, a gente recebeu uma médica, uma pediatra, uns dias atrás aqui, e ela falou exatamente isso, ela teve uma aula sobre autismo, uma. Eu fiz licenciatura e não tive nenhuma aula, nem sobre autismo e nem sobre como lidar com outras deficiências, nenhuma. Então não resta dúvida, isso aí é a prova cabal. Qualquer pai, qualquer pessoa que entra para dentro do oceano do estudo, que cai para dentro do estudo da questão da deficiência ou do autismo, ela vai ter mais conhecimento do que uma pessoa recém-graduada e que não trabalha nessa área. Existe uma coisa dentro das relações, não vou dizer que é só na saúde, mas nas relações humanas, que a psicanálise lacaniana chama de sujeito suposto saber. Quando você vai num terapeuta, você acha que aquela pessoa detém o conhecimento sobre você. As pessoas que vão para uma análise, para uma terapia, elas acreditam que aquele terapeuta tem um saber. Então é o sujeito suposto de saber. Então a gente coloca muitas vezes esse lugar de autoridade em determinados profissionais que muitas vezes não têm a devida experiência, não têm o devido conhecimento. E isso joga para outra coisa, porque vê que as coisas vão indo numa sinapse de confluência, que é aquela coisa que falam, toda mãe já deve ter ouvido falar, ah, mãezinha, vai lá na... Claro, às vezes é uma coisa carinhosa. A pessoa fala assim, sem entender direito como isso acaba... Mas é um mãezinho assim, na boa parte das vezes é diminuindo a pessoa. Aquela posição de autoridade de quem detém o conhecimento e a mãezinha é uma ignorante que precisa ser ensinada. Então tem muito profissional, é bom, obviamente, mas também tem muito profissional que acaba indo para esse caminho de desqualificar o saber da vivência das pessoas. Então eu estou vivendo isso hoje novamente, que é a questão de busca de diagnóstico. Mas vamos voltar ainda lá, que às vezes eu... Não liga que eu tenho TDAH, tá? Então, vamos lá. Mas assim, Rafael, vamos só falar, você tinha a formação de psicólogo, não teve na faculdade, né, um aprofundamento sobre... Não teve nada quase. Se a gente for pensar em uma aula, é nada, né? Sim. E aí surgiu na sua vida que sinais, assim, que você começou a notar no seu filho, ou você e a sua esposa, e vocês falaram, não, peraí, tem algo que não está dentro do que é esperado para o desenvolvimento do meu filho. E como que foi essa procura de diagnóstico? Foi tranquila? Foi... Só para as pessoas entenderem que até, né, um psicólogo passa por isso. Nada tranquilo, porque... Primeiro, assim, qual foi os primeiros sinais que a gente percebeu? Primeiro filho, a gente também não tinha muita comparação, né? Então, vinha todo aquele discurso que você fala, ah, cada um tem o seu tempo. E, de fato, cada criança tem o seu tempo, cada ser humano tem o seu tempo para determinada realidade, né? Mas o viés de negação também está presente nessa afirmativa. Quando você nega que existe um problema ali, você precisa lidar com aquilo, né? Existe alguma dificuldade que você precisa lidar. E a primeira questão que veio para a gente foi a questão da linguagem. Hoje, eu percebo que meu filho não tinha uma interação social já desde bebê. Mas eu não... Na época, meu primeiro filho, para mim, estava tudo dentro da normalidade. Daquilo que se espera como normalidade, pelo menos, né? Aquilo que é normalizado. Mas a fala dele, ele demorou. Era dois anos, não falava. Era dois anos e meio, não falava. E quando começou a falar, era uma fala totalmente sem sentido. Eram significantes que não se juntavam a significados. Eram palavras que não se ligavam a coisas. Era uma fala estereotipada. Sem sentido nenhum. E assim, qual foi o tchan da coisa na... Para mim e para a Ana, né? Como é que a gente viveu isso? Tanto eu quanto ela já pensávamos na questão do autismo. Mas veja que a gente não falava. A palavra não vinha. Era uma coisa tão difícil que, por mais que a gente já cogitasse, pensasse, que o nosso filho poderia ser autista, essa palavra não vinha nas nossas conversas. A gente não falava sobre isso. Não sei lá, não teve um momento marcante. Nesse dia resolvemos falar. Mas foi um longo período de meses em que ele já devia ter tido algum nível de desenvolvimento da fala. E a gente não tocava nesse assunto. E quando a gente resolveu enfrentar, que vamos ver o que está acontecendo. Bom, e a questão central é a seguinte. Ele precisa de ajuda. Com o diagnóstico, sem o diagnóstico. Ele é autista. Bom, tudo bem. Nós precisamos ajudar ele a ter uma comunicação melhor, uma qualidade melhor ali na interação social, etc. Não, ele não tem diagnóstico de autismo. Ele continua precisando disso, né? A gente colocou essa questão. E a romaria que a gente viveu foi uma coisa, assim, gigantesca. Porque eu acreditei e apostei no SUS. Eu apostei no atendimento público. E aí foram dois anos e meio. Ele já ficou, ele estava com dois anos e meio. Então, foi quase com cinco anos quando eu deixei de acreditar que, pelo SUS, eu conseguiria ter o diagnóstico. que a gente foi lá, apertou as contas e tal. Nisso eu já tinha... Eu morava no interior do estado. A gente veio para Curitiba. Pediu exoneração do meu cargo. Porque lá não tinha uma cidade pequena. Onde não tinha nenhum tipo de acesso a nada, né? Então, a gente veio para a capital. Apertamos as contas. Fiz o plano de saúde e tal. E aí que a gente conseguiu ter o laudo diagnóstico do meu filho, né? Mas foi uma fase muito difícil. Onde a gente lutava. Queria que não fosse. Se apegava nas pequenas frases das pessoas. Olha, meu filho lá com cinco anos começou a falar. E hoje... Então, ele não vai ser autista. Então, meu filho... Sabe? Então, era uma coisa horrível, né? Então, foi muito sofrido, assim, nesse filho. Como eu acho que muitas pessoas passaram por isso. É porque eu acho que também tem uma questão que a gente idealiza muito, nossos filhos. Sim. E a gente idealiza não que a gente... Só porque a gente queira, assim... Ah, queremos que eles sejam perfeitos, assim, em tudo e não sei o que. Não é isso. Eu acho que quando vem um diagnóstico de qualquer questão que saia, como a gente falou, de dentro do que é normalizado, assim... É... Gera também uma ansiedade, um medo de... Será que meu filho vai ser aceito? Será que meu filho vai sofrer? Será que, né? Vai ser feliz? A gente tem também essas preocupações, né? Não é nem, eu acho, que de aceitar o diagnóstico que vem pra gente, mas o que vem com esse diagnóstico, sabe, Rafael? Sim. Que muitas vezes a sociedade ainda parece que não... parece não. A maioria da sociedade ainda não entende direito a dinâmica, né? De como funcionam as questões, assim, de inclusão real mesmo, né? Sim. Porque todo esse preconceito que existe na sociedade, você... Porque é um... é uma coisa transformadora para os pais, né? E a gente busca tentar encontrar as coisas boas em todos os aspectos, até os negativos da vida, né? E os coaches do mundo e as pessoas que trabalham com motivação trabalham muito essa questão, que nem sempre é boa, mas em certos aspectos às vezes ajuda, né? Então, você veja que essa questão do preconceito, uma coisa que eu não falo com muita frequência sobre isso, mas você veja como eu tive que lidar com meus próprios preconceitos. Eu conhecia nada de deficiência, de inclusão. Uma empatia como é a média geral, né? Simpática com as pessoas, né? Essa empatia desaprofundada, rasa, né? E eu tinha uma perspectiva, quando eu soube que eu ia ser pai, uma coisa que eu mais gosto não é quando uma pessoa me... Assim, pessoalmente, quando uma pessoa me elogia, ah, você tem os olhos bonitos, ah, você tem esse tipo... O que mais toca o meu narcisismo, né? O meu ego, é quando alguém fala da... Ah, o Rafael é uma pessoa inteligente. A inteligência, pra mim, é algo muito importante, sabe? E eu tinha isso pro meu filho, né? Que eu queria que ele fosse... Eu tinha as maiores expectativas que ele fosse... Então, eu tô dizendo que meu filho não é inteligente? Não. Ele tem, dentro das múltiplas inteligências, capacidades fantásticas, que eu admiro profundamente. Mas aquela inteligência idealizada, que meu filho ia mudar o mundo, ia ser um estudioso de alguma coisa, ia devorar livros, é... Tudo isso, é difícil você lidar com aquilo que você tinha, uma expectativa, você vê, o teu filho não tem, porque o autismo, apesar de romantizado pelos filmes, né? De que são... É coisa que eu mais escuto quando eu falo, ah, meu filho é autista, ah, ele é muito... Esses autistas são muito inteligentes, né? Eles são gênios em algumas coisas. É, de fato, às vezes, existe fora da curva, até por conta do hiperfoco, da capacidade deles de se debruçar sobre um determinado tema. Mas, no geral, não é. No geral, inclusive, tá associado a um déficit intelectual, né? Na grande maioria das vezes. E isso foi uma coisa que eu tive que lidar com os meus preconceitos, com o meu narcisismo dentro disso. Então, ele é transformador de múltiplas formas, né? Um diagnóstico. Sim. E quando você... Vou voltar ali também agora a questão... Porque é bem isso, né? A gente idealiza coisas para os nossos filhos, mas a gente tem que também lembrar que é o nosso filho que vai ter uma... A gente vai guiar nessa jornada, mas vai chegar um momento que a jornada... Não pode esquecer que é a jornada dele também, né? Apesar de estar junto ali com a gente e contar com o nosso apoio. Mas, Rafael, aí você, por exemplo, você fala que eu acreditei dois anos e meio no SUS. E aí, em um determinado momento, vocês fizeram um monte de adaptações na vida de vocês para conseguir chegar ao diagnóstico. Acho que a gente pode até começar a entrar nas questões que... Que isso é uma questão de política pública mesmo, de ter direito a um diagnóstico precoce, né? E sem ter altos custos por isso, né? Porque você vê hoje, mesmo tendo plano de saúde... Eu vou falar a experiência que eu vi ontem em um grupo de mães de autistas ou de pessoas que desconfiam que os filhos são autistas. Que ela tentou ligar em vários médicos do plano de saúde e nenhum... Nenhum está atendendo plano de saúde, só particular. E a gente sabe que a realidade da maior parte da população não é de ter grana, né? Para conseguir pagar uma consulta, para conseguir pagar todas as avaliações que muitas vezes vão ser solicitadas, né? Então, como que você vê, assim, qual o caminho para a gente conseguir chegar nisso de ter um diagnóstico precoce pelo SUS? Eu não sei se faz sentido a pergunta, ver se ficou bem estruturada aí. Vamos desenvolver ela aqui e você vai até me guiando aqui se eu fugir da pauta. Porque assim, ó, Kélia, o que que acontece? A gente tem hoje... Veja, eu levei a minha filha numa unidade de saúde para fazer a avaliação. Eu fui encaminhada para neuropediatra. Você sabe quantas pessoas hoje tem de fila para neuropediatra em Curitiba? Não tenho ideia. Duas mil crianças em fila aguardando atendimento com neuropediatra. Isso vai dar, no mínimo, uns dois anos de espera. Isso significa que toda essa plasticidade cerebral, essa necessidade de desenvolvimento, necessidade que existe de ter as terapias no momento apropriado, né? De ter... Eu estou indo até para além do diagnóstico, né? Já de... Você vai perder. A família vai perder hoje, né? Não existe a condição de uma pessoa hoje que está com a possibilidade de diagnóstico de autismo do filho chegar na unidade de saúde e sair hoje com laudo em pouco tempo. Isso não existe. Isso não existe. Minha filha está em uma fila onde a posição dela está. Minha filha tem um ano e oito meses. Então, se ela tivesse agora o diagnóstico dela, começasse as terapias, etc. e tal, ela teria uma possibilidade muito grande de desenvolver habilidades que ela pode ser comprometida com o tempo da espera dessa fila. Então, assim, as pessoas estão vivendo uma situação que vai para além. Claro que a pessoa que tem plano de saúde, uma Unimed, por exemplo, a gente viveu agora a realidade da luta contra o rol taxativo, né? Que, inclusive, Kelly, você foi uma das pessoas que mais defendeu isso, né? Que se posicionou, que trouxe as pessoas que te seguem nessa luta, que não era uma luta só das pessoas com autismo, era uma luta das pessoas com deficiência, era a luta das pessoas que defendem o SUS, né? É que as pessoas não têm noção que era uma luta de todo mundo, no final das contas, entendeu? Sim, e afetava todo mundo. Todo mundo. Quando eu lembro que a gente estava em um grupo de WhatsApp e a gente ficou muito indignada, assim, eu e meu marido, assim, quando a gente viu que certas pessoas, tipo, não deram a mínima bola, assim, sabe? Como se, ah, esse problema não é meu. Claro que é seu também. Entende? Porque afeta todo mundo, no final das contas. Com certeza, porque daí você... Claro que afeta mais, nesse momento, as pessoas que realmente estão ali, né, doentes, ou as pessoas que precisam das terapias, as pessoas que precisam de um tratamento. Mas você não sabe quando você pode ficar doente, você não sabe quando alguém da sua família vai ficar doente. Então, de certa forma, lhe afeta, assim, sabe? É, existe o interesse econômico, né, que é, o que é o interesse econômico? É uma força política que age sobre as necessidades sociais. Quando ela se sobrepõe, e ela geralmente, a regra é que ela se sobrepõe, o poder econômico, né, o lobby dos planos de saúde, tudo isso foi para rentabilizar e para... e isso gera um problema, como você falou, para todo mundo, né? Agora, é claro que quem usa o plano de saúde, que a maioria são trabalhadores, trabalhadoras, mães que muitas vezes deixam de ir para o mercado de trabalho, não têm uma renda própria, passam por maiores dificuldades, como a gente se apertou, foi lá e pagou o plano. Mas tem uma camada mais abaixo disso, tem um nível, um nível que é mais difícil ainda, que é aquela pessoa que sequer consegue pagar um plano de saúde. E aí, é nesse lugar, né, que está a grande massa, a grande quantidade de famílias que têm filhos com autismo. Quando a gente fez a campanha Autismo Sem Fome, logo no início da pandemia, e a gente distribuiu uma tonelada de alimentos para famílias, não é que eram poucas. Todas as famílias em que eu entreguei cesta básica, todas, não tinha um filho, uma criança que tinha acompanhamento terapêutico. Todas, 100% delas, estavam tocando a vida como dava, ajudando como dava. Como podia, fazendo o que dá. É o que as pessoas estão fazendo hoje, né. Então, assim, Curitiba, por exemplo, é tido como uma cidade modelo na questão de atendimento à pessoa com autismo. E, de fato, ela deve ser melhor do que outras cidades. Mas está muito, mas muito, muito longe de ser aquilo que a gente precisa para que a gente possa dizer que existe, de fato, inclusão. Então, tem muita propaganda e pouca coisa concreta que realmente transforme a vida das pessoas. E essa questão do diagnóstico é uma delas. Sim, você ficar dois anos numa fila, imagina o que passa na cabeça dessa mãe, desse pai. É desesperador, assim, porque eu sempre falo que, mesmo que não seja autismo, que você veja que seu filho tem um atraso, né. Ah, tem um atraso na fala de ser autismo. Mas é um atraso, a gente precisa intervir de alguma maneira. Então, são duas mil famílias que precisariam, precisam, na verdade, que aquilo seja rápido, né, que aquilo aconteça. Não, e eu pergunto aqui para os teus espectadores, para os teus ouvintes, com certeza muitos têm filhos pequenos que estão te ouvindo, estão te vendo. Eu pergunto, e muitos desses devem passar por atendimento na unidade de saúde da criança, eu pergunto quantos aqui receberam o M-Chat ou o IRD. Nós estamos falando de propaganda, de propaganda, e é porque isso me deixa muito irritado, muito irritado. Dinheiro que você disponibiliza para algumas coisas que não precisaria. Fazer propaganda de que existe inclusão, você utilizar, ou seja, da vida das pessoas, e da parte sofrida, inclusive, da vida das pessoas, para fazer uma propaganda política. Então, se diz lá que em Curitiba tem inclusão, que o diagnóstico precoce, tem uma lei, tem uma lei que estabelece o diagnóstico precoce, em que não é todas as crianças, até um ano e oito meses, elas vão passar por um teste de avaliação, que tem lá o IRD e o M-Chat. É lei. Eu pergunto quantas passaram. A minha filha passa, nunca ninguém fez o teste nela. Mas pode bater, pode ter certeza, ano eleitoral é ano que vão falar que isso existe na cidade de Curitiba. Isso é revoltante. E por que não fazem essa avaliação? Simplesmente porque não investem recursos o suficiente para dar o atendimento. Se você faz o IRD e o M-Chat, você vai identificar várias crianças com risco de autismo, que vão precisar passar por uma avaliação. E não vai ter onde fazer essa avaliação, por isso que não fazem. Não existe a estrutura necessária hoje para atender a demanda gigantesca de pessoas que vão precisar passar por um processo de avaliação multidisciplinar e as terapias posteriormente. Você vai pegar o Encantar, que é o único ambulatório público que a gente tem para diagnóstico, para atendimento das terapias. Pode ser que hoje seja muito bom. Na época que o meu filho conseguiu ir, que nós conseguimos depois de muita luta ir para o ambulatório Encantar, era um atendimento de 30 minutos a cada 15 dias. Eu acho que não mudou muito, porque eu tenho amigas que... E é uma fila gigantesca. E aí quando eu falo para pessoas que estão ligadas a isso, não, mas a gente tem que pensar como se fosse empresa. Tem que mudar uma questão empresarial para... As coisas precisam funcionar como empresa. E a fila sempre vai acontecer. Não vai. Enquanto a gente estiver nessa luta, nós vamos continuar lutando até não ter fila. Não pode ter fila de espera. Não pode. Isso nós estamos falando só de um pequeno aspecto, porque tem tanta coisa que a gente pensar a inclusão daquilo que é desenho universal, aquilo é inclusão para as outras deficiências, a vida do jovem quando ele para de fazer as terapias, o que é encaminhamento profissional. Vamos chegar lá no final, lá com o nosso grande desespero, que é o que vai acontecer quando a gente morrer, que é o que vai acontecer com o nosso filho. Eu me pergunto todo dia isso. O que o meu filho Miguel vai fazer da vida o dia que eu não estiver aqui? Cada dia é uma luta para ele ter autonomia, para ele conseguir ir no banheiro sozinho, para ele conseguir tomar um banho sozinho. Nossa, ontem, essa semana, a gente deu R$10 para ele, eu fiquei dentro do carro, ele saiu e foi lá e comprou a Coca-Cola sozinho, sabe, voltou com o troco. Isso foi um troço que parece uma coisa tão simples, tão boba, né? Mas para nós foi uma grande vitória isso. Eu me arrepiai toda, assim, né? Porque é tão emocionante mesmo, né? É, claro. É emocionante, assim. Porque é bem isso, eu acho que... Por que a gente insiste tanto em que a intervenção é importante, né? No meu ponto de vista, assim, principalmente, Rafael, para que lá na frente eles realmente tenham isso. Autonomia, independência, que eles saibam, que eles consigam, né? Se virar sem ter a gente por perto. Porque eu acho que a maioria das famílias é bem isso, assim. É o sofrimento de pensar já, você sofre pelas questões que você tem diariamente, que é você ter grana para pagar as terapias, ou grana mesmo para levar o filho para as terapias, ou para dar comida para o filho que vai para a terapia, e depois você tem que dar comida, né? Você não pode, tipo... E você... Como que você concilia o seu trabalho com tudo isso? Porque ninguém te olha com bons olhos dentro do teu trabalho, porque você está saindo para levar para a terapia. As pessoas acham que você está, tipo, matando o trabalho. E aí, tipo... Perdi um pouco do raciocínio, mas... Não, você veja essa questão do trabalho... É, fala. Daqui a pouco eu vou lembrar. Essa questão do trabalho, você veja como ela é complexa, né? Porque, primeiro, assim, a gente tem um... E a gente está falando de paternidade, como um dos temas, né? A gente existe um machismo estrutural na sociedade. Esse machismo estrutural, ele vem... Claro, não se trata aqui de a gente fazer um debate sobre antropologismo, né? Mas ele vem de toda uma relação que... O capital, ele necessitou que houvesse a monogamia e o homem, etc. e tal. Ele passa a ser o provedor, a mulher, a responsável do lar. Ela não é uma cidadã, ao ponto de vista que ela não vota, não tem direito sobre o seu corpo, não tem direito sobre... Tudo é definido a partir de uma lógica de um patriarcado. E nesse aspecto, é muito recente. Para a história da sociedade, é tudo muito recente. A mulher foi votar ali, acho que na década de 30, aqui no Brasil, que ela teve a questão do sufrágio no mundo inteiro, esse movimento. O divórcio, ele virou possível há pouquíssimo tempo, sei lá, duas décadas e meia. Então, a mulher... E qual que é a grande questão hoje, né? Até das mulheres que vão para o mercado de trabalho. As mulheres trabalham igual, salário igual. Porque isso não acontece hoje, né? Mas agora nós estamos falando de uma situação em que estruturalmente isso vem, em que o homem é o provedor e a mulher é do lar. Então, o que acontece? Quando você tem um filho com deficiência, sei lá, eu vou falar um número fantasioso aqui, 90%. Obviamente, eu não estou aqui na minha cabeça com nenhum estudo. Mas uma gigantesca proporção das famílias, o que acontece? A mulher deixa de ir para o mercado de trabalho, deixa de ter um emprego para cuidar dos filhos. Ou, quando tenta manter o emprego, ela acaba tendo que refazer toda a sua vida profissional a partir ou de forma mais alternativa, com mais flexibilidade de horário, ou diminuindo a carga horária daquilo que ela poderia estar fazendo ou até crescendo profissionalmente. Porque o homem é o provedor e a mulher é do lar. E essa questão do trabalho... Veja como as políticas públicas se juntam. Enquanto nós não... As coisas são estruturantes. Não é só uma questão de consciência, de não ser machista, por exemplo. Precisa ter uma política pública que acompanhe isso. Porque se você não tiver um lugar onde o seu filho fique, a creche onde meu filho entrou, onde a minha filha entrou com... Só conseguiu entrar porque tinha uma carta de autismo, mas lá tinha 92 crianças na fila de espera. Então, se você não tiver uma estrutura mínima que apoie as famílias, especialmente as mulheres, você está tirando elas do mercado de trabalho, da possibilidade de crescer profissionalmente. Sim. Lembrou que você estava pensando... Eu ia lembrar que daí a gente... Então, a gente sofre por todas essas questões do dia a dia ali mesmo, já. E a gente sofre por antecedência, já, né? Com o futuro. Com o que vai ser dos nossos filhos no futuro. Se faltar uma mãe, se faltar o pai, se faltar os dois. A gente viveu uma pandemia que provavelmente muitas crianças acabaram perdendo, né? Tipo, pessoas queridas ali. Pessoas que cuidavam delas, né? Sim. E a gente está falando de crianças que têm uma demanda. Que não é assim, né? Rafael. Ah, a criança... A criança neurotípica, se ela ficar órfã, provavelmente alguém vai cuidar dela. E vai... Não vai ser a mesma coisa que os pais, mas vai cuidar dela. E as crianças com uma deficiência? Muitas... Ninguém quer cuidar delas. Sim. Então, assim... É muito complexo, né? É... Isso tudo... Eu acho que virou grande obsessão da minha vida, até. Sabe, Kelly? Grande obsessão da minha vida. A minha esposa fala que eu tinha que fazer... Tinha que fazer avaliação para ver se eu sou autista. Porque eu tenho muito... Acho que ela comentou comigo que ela achava que você era TDAH. É. Eu tenho muito... Eu fico, às vezes, com hiperfocos na minha vida, né? Mas é uma coisa que não atrapalha a minha vida. Inclusive, eu acho que é uma coisa que ajuda. Então, enquanto não for um problema para mim, eu não vou fazer nenhum motivo de avaliação. Mas, entre outras coisas, uma obsessão da minha vida é... Como é que eu vou... Como é que eu vou deixar meus filhos, né? Nessa situação. A gente tem, por exemplo, hoje, né? As residências inclusivas ou lar assistido, a depender de como você nomina, né? Que, inclusive, é uma coisa que está na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Está na legislação. Existe programa, etc. Que falta é vontade política de quem executa essas políticas de fazer. que é ter as residências, né? Que possam ser um porto seguro. Claro, eu não quero que meu filho fique numa residência institucional. Mas é melhor do que ele não ter nada. Exatamente. É melhor do que ele não ter nada que ampare. Eu quero que ele fique com alguém da família, ou alguém que possa estar junto com ele. Mas e para quem não tem essa posição, né? Então, e aí é o que a gente vai ver na história. As pessoas têm um monte de casos aí de pessoa que está institucionalizada naquilo que eram os manicômios antes e tal, né? Por conta desse abandono. Estão aí nas ruas, estão com várias questões que muitas vezes a pessoa nem sabe que passou por um processo de exclusão, que a sociedade excluiu, por conta de ser autista. É uma realidade. É, se a gente for ver historicamente, né? As pessoas com deficiência sempre foram meio que abandonadas, né? Sim. Sempre. Então, é realmente muito triste e é uma luta que tem... Não dá para dizer assim, ah, não vamos falar disso. A gente precisa falar disso também, né? Sim. Porque senão nunca vai ser pensado nisso e como resolver essas questões. E é isso que fez a minha... Transformou a minha vida, né? Porque eu sempre tive uma... Desde novinho, né? Desde a época de Grêmio Estudantil. Aí eu participava de um movimento estudantil. Morava no Rio Grande do Sul. E a política sempre teve como uma coisa importante para mim. E eu encontrei no diagnóstico do meu filho um caminho de ativismo. De luta, né? Então, eu não consigo desassociar a política das necessidades que a gente tem. Então, existe hoje, inclusive, uma demonização, de certa forma, da política, como se tudo que nós estamos falando aqui não tivesse nenhuma relação com as questões políticas, né? Você sabe que ali eu fui candidato duas vezes. E é uma... É um confluxo, né? É uma coisa que junta emoções. Porque, de um lado, eu fiquei muito orgulhoso. Foi uma coisa muito feliz. Poder defender publicamente aquilo que eu acredito que seria o caminho para a inclusão, né? Das pessoas com deficiência, poder levar mais longe para pessoas que não pautavam isso, para vários lugares e várias pessoas. Ter esse espírito de juntar as pessoas por uma mesma causa. Mas também é uma coisa muito triste pela desagregação. Para você, muitas vezes, não ver o apoio das pessoas para aquilo que você está defendendo. Cada um está cuidando, muitas vezes, do seu... Da sua própria dificuldade. É claro, as dificuldades, às vezes, nos obrigam a isso. Mas eu tenho como meta de vida... Eu prefiro muito mais um por todos que todos por um do que farinha pouca meu pirão primeiro. E eu acho que é essa união que a gente precisa sempre buscar. E não é uma coisa fácil você fazer isso, né? Você ganhar o coração, a mente e a disposição das pessoas para lutar por alguma coisa. Não é fácil. Não. Eu vejo que, realmente, precisa ter... As pessoas que não convivem com alguma questão de deficiência, na maioria das vezes, elas realmente não têm empatia para a causa, assim, sabe? Sim. Não têm empatia. E eu falo desde os familiares, sabe? Tipo, não é longe de você. Às vezes, está muito perto, dentro da sua própria família, assim. Então, isso eu vejo muitas mães relatando, né? Rafael, hoje, seu filho estuda em escola pública? Escola pública. E como que é a questão em escola pública, assim? Ele tem tutor, ele tem as questões adaptadas, ele tem essa inclusão, de fato, dentro das escolas? Como que funciona no caso dele? É todo um processo, né? Então, você veja. Primeiro que eu tive que batalhar. Primeiro, assim, meu filho, ele tem... A prefeitura de Curitiba, ela tem um sistema de aprovação automática, chamado ciclos, né? Então, da primeira série, a terceira é um ciclo. Acho que daí a quarta e a quinta série, eu acho que é o segundo ciclo, se não me engano. Então, qual que é a política que é estabelecida? A criança e qual que é a lógica que eles defendem, né? Que é o seguinte, nós vamos manter as crianças todas da mesma faixa etária juntas e vamos trabalhar para que ela consiga assimilar aquilo na segunda série, aquilo que ela não aprendeu na primeira, lá na segunda. Vamos tentar trabalhar individualmente. A realidade é que tem professor com vinte e tantas crianças dentro de sala de aula. E o meu filho chegou lá, ele não sabia nada, absolutamente nada, e queriam aprovar ele. Eu tive que entrar na justiça. Fiz todo o trâmite administrativo, solicitei na escola, fui no departamento de inclusão, tal, tal, tal. O departamento de inclusão de Curitiba, que é uma pessoa que toca esse trabalho lá e faz muita coisa bacana, mas tem uma visão errada, por exemplo, sobre tutor. Acho que o acompanhante especializado não precisa ser professor, que essa pessoa que acompanha não tem que ter uma, ela pode ser um estagiário, né? E não estou dizendo isso, até porque a estagiária que atende o meu filho é muito boa, mas a gente também tem estagiários muito ruins. A qualificação é uma coisa muito importante nessa área. E o entendimento, inclusive, dito pelo departamento é que não serve para estar ali, não tem por que colocar professor, porque o serviço é para ajudar, abre aspas, a limpar a bunda das crianças. Então essa é a mentalidade que a gente tem. Então foi muito difícil, foi só judicializando que a gente conseguiu ter o direito, né? Tanto do tutor quanto do meu filho refazer a série para que ele pudesse ter um melhor aproveitamento. É uma batalha todo dia, né? Isso é na escola pública, na privada, que nega a vaga para as crianças o tempo inteiro. Você chega lá, eles te atendem bem, mostram a escola, tudo é lindo, tem vaga assim. Aí quando você fala que o filho é autista, daqui a pouco eles... Já tem o número de alunos. É, a gente viu que nessa sala já fechou a quantidade e tal, não temos vaga, etc. Teve uma escola que eu fui visitar e que eles nem fizeram questão de esconder, assim. Eles falaram, não, a gente não trabalha com inclusão aqui. Sim. Foi uma escola particular e foi isso que eles falaram. Eu até fiquei meio em choque, porque geralmente eles escondem, né? Essa nem escondeu. Criminosamente, né? É crime isso. É proibido. Alguém negar a vaga por conta da deficiência de alguém. Veja que nós temos um universo de coisas para poder avançar, né, Kelly? Muito. Quando fala, né, até em questão de dentro da escola, eu vou falar da minha experiência, assim, né? Mas a gente está falando de 30 anos atrás e eu vejo que não mudou muita coisa. Como eu tenho a deficiência visual, então, pra mim, foi um desafio estudar. Vou falar bem assim, porque nunca tive nenhum material adaptado, nunca foi pensado em nada de adaptação pra mim dentro da sala de aula. Qual que era a adaptação? Era eu ficar lá na frente do quadro, em pé, copiando a matéria que o professor passava. Então, isso a gente está falando de 30 anos atrás que ninguém olhava. Ninguém olhava. Eu fui ter uma pessoa que olhou com cuidado pra essa questão na faculdade, que foi um professor que um dia chegou e trouxe um material adaptado pra mim e falou, olha, você tem uma deficiência, você tem direito a ter um material adaptado. Mas antes disso, nunca. E eu vejo muita questão também que, às vezes, os professores, eles querem trabalhar, eles querem conseguir incluir essa criança, mas a gente não teve a qualificação, né? E o estado também, ou o município, o estado de modo geral, de forma mais ampla, ele não dá essas oportunidades pros professores também se qualificarem, sabe? Falta nisso também, sabe? Porque aí fica um professor que não está lá, às vezes, com 44 alunos na sala, que já foi a minha realidade da aula, 44 alunos na sala, sem nenhum assistente, sem ninguém pra te ajudar e sem nenhuma qualificação, sabe? É uma realidade muito difícil. Hoje, hoje, a adaptação de material em sala de aula, ela está muito mais vinculada ao esforço individual de determinados professores do que uma política sistemática na educação, né? Eu já tive casos de professor muito bom em adaptação, mas porque foi uma iniciativa pessoal do professor. Enquanto política pública, enquanto uma ação, né, que possa ajudar nisso, é muito débil ainda. É, sabe, Kelly, se você me permitiu, eu queria falar uma coisa que eu acho que é super importante, que é o seguinte, nós estamos, a gente tem tanto desafio nessa área da inclusão, eu vou falar aqui do autismo, claro que isso a gente pode fazer uma leitura pra todas as deficiências. A gente precisa superar a questão, começar do início, a gente precisa superar a questão do diagnóstico precoce. Passa ano, você falou 30 anos atrás, era isso. A gente não avança, a gente precisa ampliar o diagnóstico precoce. Pra isso a gente tem que se juntar, unir as famílias, unir as pessoas, pra reivindicar com muita força. A gente precisa que o ambulatório encantar se torne 4, 5, 6, para as pessoas que não tem plano de saúde ter algum alento. A gente precisa ter diagnóstico precoce e ter profissionais contratados pra fazer as terapias das crianças que foram diagnosticadas. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa lutar pra que o jovem tenha espaços de convivência, centros de convivência. O teu trabalho que é muito lindo, que você faz com teatro, por exemplo, ele devia ser institucional, ele devia ser uma política pública que levasse pras pessoas poderem... O universo é gigante, a gente vai ficar abrindo o leque, vamos falar aqui de acessibilidade na cena cultural de Curitiba. A gente podia falar um monte sobre isso também. Mas assim, chegou lá na vida adulta, a gente precisa ter curso de qualificação, né? De faça um trabalho de acompanhamento assistido, porque hoje as empresas querem contratar deficiência que não parece deficiência. Então, quanto menor for a deficiência, pra cumprir a regra, melhor. Entendeu? Então, não há um espaço de acompanhamento pra uma verdadeira inclusão. Então, tem que ter política pública pra isso também. E a gente fecha tudo isso com a necessidade de você ter um acompanhamento, de ter residência inclusiva. É tudo isso. Todas as coisas a gente precisa atacar. Pra isso, precisamos ter dinheiro. A gente não pode ficar achando que é tudo... Precisa ter recurso no orçamento. O que eu tô mais cansado de ver, em época de eleição político, pegar e apresentar que existe tudo a inclusão, porque eu fiz a lei e tal. E aí, e a execução dessa lei? Não adianta só fazer a lei. Nós já temos... Seguiste a convenção, o estatuto e tal, tá tudo ali. A gente precisa de... Eu já fiz muito... Eu já escrevi uma boa parte... A lei do cinema no Estado, fui eu que ajudei a escrever. A lei da carteira de identidade estudantil aqui do Estado, fui eu que ajudei a escrever. As leis que dão a semana do autismo no Estado, eu ajudei a escrever. Mas não basta só ter a lei, você tem que ir atrás da execução delas. Então, a gente tem que lutar por ter orçamento. Então, por isso que a política, ela se resume, ela se une muito com as políticas que a gente precisa para melhorar a vida dos nossos filhos. E a união é que faz a força. É a união das famílias é que a gente vai conseguir estabelecer no orçamento. Hoje não tem um real no orçamento destinado a isso. Se você colocar isso e a gente começar a lutar, aí sim nós vamos começar a ter o mínimo de inclusão necessária. Você falou tudo isso e aí eu pensei, né, que o censo está muito ligado em trazer dinheiro para as prefeituras e tudo mais. Censo que meus filhos, por exemplo, não foram tidos como autistas, porque o censo nem passou na minha casa. Então, a gente tem muita dificuldade desde o básico ali, né, de mapear isso, de conseguir trazer esse recurso, Rafael. E aí as pessoas, por exemplo, eu estou falando assim, ah, o censo nem passou na minha casa. Eu quero que eles sejam contabilizados. Então, eu tenho que ligar lá e dizer, olha, vem fazer uma contagem aqui, né, porque essas pessoas têm que entrar para que mais dinheiro, para que o dinheiro comece a ser direcionado para elas também. Um exemplo de letra fria da lei que não existe na realidade. Eu escrevi um projeto, a gente mobilizou as famílias, né, porque eu era até presidente da União de Paz pelo Autismo naquela época, que é o censo quadrional da pessoa com autismo no Paraná. É uma lei, foi aprovada por todos os deputados, a gente lotou aquelas galerias da Assembleia Legislativa, a lei foi aprovada, o governador sancionou a lei. A cada quatro anos tem que existir um censo no Paraná ativo, não passivo, de busca ativa, para que a gente saiba quantos são as pessoas com autismo, como elas vivem, etc, etc. Está lá a lei, não é executada, não é executada. Então, a gente precisa ter uma força para fazer com que as coisas aconteçam, sabe? E as coisas acontecem se a população se manifestar, né, como foi no rol taxativo, se não ia passar. Exatamente. E nesses casos também, né, a gente tem que se unir realmente, como você falou, e lutar por uma causa que é de todos, na verdade. Com certeza. E, por exemplo, a gente vê, a gente tem que sensibilizar, porque assim, ó, essa falta de empatia, mas na formalismo todo mundo é meio simpático. Então, política, se eu ia falar com o governador, com o deputado, com o vereador, todo mundo vai ser simpático à questão da pessoa com deficiência. A gente precisa ganhar para que as coisas sejam feitas, né? A Mab, ele fez um, até foi uma entrevistada sua há pouco tempo, ela fez um trabalho muito bonito quando ela foi candidata, né? Mas é assim, ainda a falta de união das famílias para que a gente pudesse ter um representante lá, como a Mab se propôs a ser, para poder mudar, virar o jogo, virar a chave, né? Ter alguma coisa que realmente a gente possa fazer a diferença. Então, eu acho que essa é a batalha nossa do dia a dia, né? O que a gente vai perseguir não é uma luta que termina amanhã, é uma luta para a vida inteira, para a nossa vida inteira. Exatamente. Eu acho que a gente resumiu bem, assim, né? O que... Resumiu, a gente pode colocar mais algumas questões aqui ainda, mas a gente está acabando nosso tempo mesmo. Puxa, que pena. Foi rápido. Acho que já está, né? Uns 50 aí. Então, Rafael, eu te convido para vir de novo, tá? Queria, antes de você terminar, antes de você terminar, só assim, uma coisa que eu achei que a gente falou bastante nessa coisa de política pública, a nossa vida, às vezes, a gente surta, sabe? Que é muito grito, é muita coisa, é muito nervoso, assim. Então, a minha solidariedade a todos os pais que estão... Eu vivo isso todo dia, sabe? Tem dia que... Poxa, falando certo, tem dia que eu já pensei, se eu não fosse meus filhos, eu tinha dado um tiro na cabeça. Eu já escutei isso. De muitas... Que a vida é muito louca, assim, nessa vida. Uma gangorra muito grande, né? Que você tem que lidar com todas as suas questões com filhos com deficiência, especialmente no caso do autismo, né? Então, mas a parada é essa. Contar com apoio, rede de apoio. Não tem na família. Busca a gente, busca a UPA. Conversa, sabe? É o que me dá força. Pai, mãe que está nos ouvindo, eu sei que está difícil as coisas... O choro o tempo inteiro, as crises, o preconceito da criança que não quis brincar com teu filho lá e falou que ele era esquisito ou estranho. Vem, vem, se junta com a gente aqui. Vamos participar das nossas atividades da União de Pais pelo Autismo, pelo Lagarta Virapupa. Vamos juntar convivendo a inclusão. Vamos juntar as famílias ali que aqui a gente se apoia um ao outro. E a vida não... Não vamos florear. Ela não é fácil. Ela é difícil. Às vezes ela nos enlouquece. As mulheres se enlouquecem mais do que os homens ainda, certo? E a gente tenta também estar firme. Porque os homens também, pelo menos aqueles que exercem a paternidade, colocam uma armadura ali e os espinhos vêm juntos, juntos, sabe? Então, não precisa... Pode cair às vezes, né? Porque aqui a gente tem uma rede boa de proteção. Se junta com as famílias aqui que a gente tudo se apoia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os contatos do Rafael, da UPA, pra gente conseguir realmente, né? Criar uma rede de pessoas que lutem pela causa, sabe? Lutem pela causa autista, assim. E eu quero agradecer muito o seu trabalho, porque ele é muito fundamental. Assim, Rafael, é abrir... Provavelmente as pessoas hoje assistiram e vão pensar, nossa, não tinha pensado nisso, sabe? Não tinha pensado como uma coisa... Como tem que ser mais intensa. Tem que realmente, no que tá... Sabe? Mexer na feridinha ali e lutar mesmo. E eu sei que é bem isso, né? Nossa vida já é super corrida. Às vezes você pensa, de onde que eu vou tirar esse tempo pra me dedicar a isso também? Você pode se dedicar de uma maneira que às vezes nem vai ocupar muito do seu tempo, né? Sim. Então, quero te agradecer. Obrigadão. Eu quero acionar o seu trabalho aqui. Espero que o podcast continue brilhando como tá brilhando aí com essas entrevistas maravilhosas. E eu fico muito honrado de poder ter participado hoje, Kelly. Obrigadão. Pessoal, quero agradecer pra todo mundo que assistiu. Compartilha com outras pessoas, com outras famílias que muitas vezes ainda nem tem o diagnóstico, mas estão nessa mesma angústia lá do será que é autismo, né? Ou será que o meu filho vai ter um diagnóstico logo? Compartilha, gente. Pra ver que todo mundo precisa mesmo dessa força e... E é isso, assim, tipo... Também assistam os outros podcasts. Eu tenho um podcast aqui da Mable e de outras pessoas bem legais. E é isso, gente. Beijo grande e até a próxima.